Entre rios e selvas verdejantes, glorioso manto azul anil do céu És careiro dos novos bandeirantes, terra bendita que emana leite e mel Tua flora e bauna consagradas, tuas noites serenas estreladas Teu sol de ouro, fecundo de esplendor, teu povo heróico és o hino de amor Mescla de fortes, invencíveis, saudadeiros, homens de fibra, estipe e varonil És do Amazonas, orgulho e vanguardeiro, és nobre filho, dileto do Brasil Teus indômitos, aldazes, pescadores, teus arrojados, bravos agricultores Patrimônio sagrado que enaltece, tua pujança de terra abençoada Titãs em luta na grande caminhada, cujo trabalho de honra engrandece Careiro és vida, trabalho e liberdade, dádiva de Deus, fadado a eternidade Mescla de fortes, invencíveis, saudaneiros, homens de fibra, estipe e varonil És do Amazonas, orgulho e vanguardeiro, és nobre filho, dileto do Brasil